Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, mais uma vez aqui no canal RTF, o RTF Interview, onde a gente vai mostrar algumas celebridades do mundo do MMA e pessoas, figuras que vale a pena vocês conhecerem. Hoje está aqui comigo o Alan dos Santos, lutador de MMA, tem o cartel aí hoje de? 19 lutas. 19 lutas de MMA. Talvez vocês não conheçam, mas acho que vale a pena vocês prestar um pouquinho de atenção na história dessa figura. O Alan dos Santos é um colega meu de treino e, pô, acima de tudo ele tem uma história de vida muito interessante para contar. Além de ser um excelente atleta, bom de trocação, bom de chão, a história dele de superação na vida dele, a qual ele ainda está passando, é uma provação, eu acho que é muito bacana e vale a pena para todo mundo assistir. Confere aí. É isso aí galera, então estou aqui com o Alan dos Santos. Alan, obrigado aí por ter fazendo essa entrevista com a gente. Vamos te apresentar um pouquinho como lutador antes de mais nada. Hoje você tem 19 lutas, sendo delas 16 vitórias. E como é que estão essas vitórias, 16 vitórias? 16 vitórias, dessas 16 vitórias eu tenho 8 nocauts e 7 finalizações. 8 nocauts e 7 finalizações. Você é um cara bem completo, tanto na luta em pé, um bom trocador, um bom nocautador e um excelente finalizador, um excelente recorde aí. E quanto tempo você está no esporte, Alan? Como é que é? Como é que você entrou no esporte do MMA? Eu comecei no MMA, né? Através do boxe. Passei dois anos lutando boxe, fui bicampeão catarinense de boxe. Tenho nove lutas de boxe, então tive uma trajetória no boxe antes de iniciar no MMA. E aí após querer muito estar lutando o MMA, que era um esporte que estava em alto crescimento, eu procurei a Asta, a academia especializada, onde eu dei início ao meu treinamento e desde lá eu não parei. Então vai fazer dez anos que eu estou envolvido com as artes marciais. Bacana. E nesse tempo pra cá, o que aconteceu de mudança, o que você teve na sua vida, conquistas, o que você considera pontos importantes nessa passagem? O que você começou da sua migração do boxe pro MMA pro Orlando Santos hoje? É, então, nesses dez anos que eu venho praticando as artes marciais, eu fui bicampeão catarinense de boxe. Depois eu lutei um dos grandes eventos na época no Brasil, que era o Nitrix Champion Fight. Sou tricampeão do Nitrix Champion Fight. Também sou tetracampeão do Esparta MMA, um grande evento também que acontecia aqui no estado de Santa Catarina. E aí, então, eu tive a minha passagem por um evento americano que se chama o XFC, onde eu fiz duas lutas nesse evento. E aí, agora, por último, eu passei pelo Arena Tour, que é um dos grandes eventos da Argentina. E também vim de lá com uma vitória, um knockout da noite, e foi uma boa apresentação. Qual que é, fora o teu background, ter vindo do boxe, o que você treina, o que você estava praticando, o que mais você pratica pra se manter como um atleta completo e se manter da maneira mais completa possível? É, hoje em dia, o atleta profissional de MMA, ou a pessoa que tem interesse em estar lutando MMA, ele tem que ter experiências em várias artes marciais, né? Hoje, então, eu tenho como base a luta livre, que é a minha arte marcial raiz, assim, é onde eu estou treinando mais, onde eu estou me especializando mais. Eu tenho boxe também, que foi da onde eu comecei tudo. E treino muito Muay Thai, muito Wrestling. Aqui a gente tem um treino bom de Wrestling também, que é um grande diferencial no MMA, essa luta agarrada, esse jogo agarrado. Então, essas são as modalidades que eu pratico. Então, pra toda a galera que quiser conhecer um pouquinho mais da história do Alan, vocês podem estar digitando aí, Alan dos Santos MMA no YouTube, ou seguindo pelo Instagram, né? Arroba Alan dos Santos, não é isso? Isso, também tem a minha página no Facebook, se quiserem Alan dos Santos, é só seguir lá. Vai poder conhecer um pouquinho mais desse cara. E esse cara tem uma história muito interessante que aconteceu recentemente, né, Alan? Isso. E eu acho que tu vai poder dizer que eu acho que é uma coisa muito interessante pra todo mundo. Todo mundo tem uma dificuldade na vida, né? Todo mundo acha que tem a sua própria cruz. E sempre acha que a do colega é um pouco mais leve, né? Acha que, pô, por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Então, eu acho que o Alan vale a pena comentar. O que aconteceu contigo, Alan? Recentemente você descobriu alguma coisa? É, recentemente aí eu fui pego de surpresa, né? Como o Gui falou, cada um tem a sua cruz, Cada um tem que passar por certas situações pra aprender um pouco na vida, Algumas provações, né? E a minha, infelizmente, foi no lado da saúde, né? Dentro de um ano atrás, nos treinamentos e tal, Eu vinha sentindo muitas dores na linha da cintura, no abdômen. Já tinha ido ao médico, ao hospital algumas vezes. Teve alguns diagnósticos errados antes ainda? Isso, achei que era outra coisa. A gente tratou o estômago, a gente tratou, Fui fazer pra ver se era pedra nos rins, Ou algum problema no fígado, E nada aparecia. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E essas dores iam vindo frequentemente. Então, teve um dia que eu senti muita dor, E aquele dia realmente, assim, não teve como me conter. Foi uma dor, assim, imensurável. E aí, então, como o SUS não estava me prestando um bom atendimento, Eu tive que ir pra área particular e começar a fazer, assim, As consultas médicas e todos esses diagnósticos que eu fiz, Exames, né? Particulares, pra que eu pudesse saber realmente o que eu tinha. Porque estava me incomodando aquilo. Já estava me atrapalhando nos meus treinos. E já fazia muito tempo, assim, 3, 4 meses que eu vinha com essas dores, né? Então, eu procurei essa ajuda especializada, Onde eu descobri... O que você descobriu ali com essa doença? Eu descobri um tumor de 21 centímetros localizado na região intravisceral, na minha barriga. 21 centímetros... É bem grande, por 9. É uma mão aberta... É, até um pouco mais, assim. Uma... Poxa, uma baita de uma laranja, né? É, bem grande, assim. Então, né? A princípio... Melancia, porque é um melão? É um melão. Então, você tem noção do tamanho do melão. Isso, um melão. E então, esse tumor já estava comprimindo meus órgãos, meu intestino, meu estômago, né? E então, eu tive que buscar o conhecimento de saber o que era esse tumor, né? Porque, a princípio, a gente fala câncer, poxa, você já fica com aquela coisa pesada, né? Puta, vou morrer, ou uma coisa assim. Mas não, é... Eu procurei saber o que era, o que estava acontecendo comigo. Então, aí fui saber o que eu iria fazer para me tratar. Então, procurei o médico especializado e ele falou que precisava de um novo exame, onde esse exame precisava ser feito na região do testículo, né? Porque o tumor que eu tenho aqui é muito grande, um cara jovem dessa idade. Então, eu fui fazer o exame no testículo e lá saiu que realmente tinha já um tumor, já um maligno, né? De 5 centímetros no testículo direito. Onde ele tinha se irradiado e subido até a minha barriga e ali se formado esse tumor maior, né? De 21 centímetros. Então, aí eu fui fazer a cirurgia para a remoção do testículo. E depois da cirurgia, 40 dias depois da cirurgia, eu comecei as sessões de quimioterapia. A tão... Tão temida, né? Tão temida quimioterapia. Realmente é uma coisa muito complicada, muita gente sofre muito, né? Mas eu acho que eu tive a oportunidade de te ver durante esse período e eu vi uma coisa completamente diferente, né? Eu tive uma aparência, um astral, um humor. Acho que a forma que tu passou por isso, você, não estou dizendo nem que não foi ruim, de repente foi extremamente sofrido. Mas a forma que tu encarou isso, assim, poxa, isso que eu queria que a galera pudesse estar presenciando a forma com que o Alan passou por esse momento. Tanto no diagnóstico, eu vi que ali, quando ele ficou sabendo do câncer, ele ficou um pouco cabisbaixo, naturalmente. Mas, assim que ele começou o tratamento, o astral dele era uma coisa, tipo, fora do normal. Ele estava melhor do que muita gente que estava reclamando de uma encravada no treino. Quando começou a quimioterapia, teve dias que ele vinha treinar. Quando tinha muito cara que, eu não sei dizer aí, outros caras da equipe aí que não vinha treinar porque estava com dor nas costas. Porque estava com dor de barriga. E, pô, aí, muitas vezes você veio aqui e treinou, cara. Isso foi muito bom para mim, esse astral que eu recebi de todo mundo. Como que eu consegui passar por essa situação de uma forma mais positiva? Justamente, não me fazendo de vítima, assumindo o que eu tinha, o que eu teria que passar naquele momento. Então, eu corri atrás de fazer a quimioterapia, igual o Gui falou, que por mais que eu parecia estar bem e tal, realmente é um processo bem difícil, processo bem complicado. Mas, com um pensamento positivo, que eu sempre ia ficar bem, com um pensamento positivo das outras pessoas. A minha família me ajudou muito, meus amigos, meus companheiros de treino. Então, com isso, eu consegui passar por essa situação da melhor forma possível. Eu fiz quase seis meses de tratamento de quimioterapia. Foram seis meses bem longos. Ainda estava fazendo ou está acabando já? Agora eu terminei o último ciclo, as 28 sessões que eu tinha que fazer. Então, agora eu estou esperando o retorno ao médico, vou fazer os novos exames. Mas, já estou me sentindo muito bem. Para quem for procurar sobre o Alan na internet, vai ver que ele tem cabelo. Mas você acabou tendo o efeito da quimioterapia. Ele ficou sem cabelo. Você vai ver que a sobrancelha dele também está falha. Então, ele está voltando agora. Ele está super bem. A expectativa de competir? Ah, já está em alta, né? Você espera. Qual é a tua expectativa? Você não acabou. Como a gente falou. Mas o cara, pô, acabou a minha vida, vou morrer. Você não se vitimou você? Exatamente. Vamos derrubar aqui e vamos conseguir. Até assim, Gui, olha só, essa força, cara, de o cara não se vitimar, eu peguei muito no Unacom, no centro de tratamento, onde eu estava fazendo o meu tratamento. Porque lá eu conheci outras pessoas, conheci outras histórias, conheci pessoas que já estão 10 anos tratando e batalhando. Realmente uma batalha, realmente uma luta, uma verdadeira guerra que essas pessoas passam diariamente. E se você for lá, você fica impressionado, todo mundo com um sorriso no rosto, todo mundo com um astral lá em cima. Valorizando cada dia. Cada dia. Então, assim, no final isso te dá muita emoção de viver cada vez mais e cada vez melhor, né? Então, agora, com isso tudo, a minha expectativa de voltar a lutar é breve, breve. Como o Gui falou, eu consegui vir fazer os meus treinos, consegui me manter ativo. Então, eu agora fazendo a consulta com o médico, ele me liberando, me dando a alta, já no começo do ano aí vocês vão ver a Alango Santos em ação de novo. E com certeza dando muito show e vindo com muita vontade de lutar. Muita mesmo. Eu acho que, acima de tudo, a gente já é um campeão, você já era antes, antes de qualquer coisa. E, acima de novo, vem sendo mais uma que a gente já te considera um campeão, a gente sabe que trabalha tudo certo isso aí. E, galera, eu fiz questão de trazer, eu fiz questão de pedir para o Alan, Alan, por favor, vamos lá para o canal. Porque eu acho interessante dividir essa tua história com outras pessoas. Às vezes, eu estou dizendo aqui da luta, porque a luta é o que a gente fala no nosso canal, né? O esporte, que no Brasil é extremamente ingrato com as atletas. Onde, tirando, lógico, o futebol, onde eles são bem remunerados, ou em outros esportes, eu não vou entrar nem em questão de, em quesitos especificados, assim, esporte, eu vou falar só do nosso esporte, na luta, onde nós não temos apoio político, por assim dizer. Nenhum governo hoje tem um plano financeiro de apoio para os lutadores. Os eventos, galera, vocês não fazem ideia por quanto que luta um lutador de MMA. Quando consegue ganhar 500 reais lutando no Brasil, você está ganhando muito bem. Estamos entendendo? É difícil. Muitas vezes o atleta luta de graça, sendo que isso não cobre valor de suplementação, não cobre o treino, não cobre o valor. Você acha que, pô, o atleta está ali, o mínimo que ele faz é a obrigação. Como é que ele cansou? Bicho, tem cara que trabalha de motoboy, 12 horas de noite, trabalha durante o dia, no intervalo do almoço, vai para a academia treinar, treina de manhã, treina de tarde, e no meio do trabalho de segurança à noite, para poder se manter no esporte. Ninguém ganha dinheiro, são poucos. Para vocês terem uma noção, isso falando do UFC, maior evento de MMA do mundo. Maior evento de MMA do mundo. Apenas 25% dos atletas que estão dentro do UFC, conseguem sobreviver apenas do esporte. 75% ainda dos atletas que lutam lá, tem que ter um trabalho fora para poder se manter. Trabalhar, tem que ralar, tem que ter um trabalho normal, poder se projetar, poder comprar, poder gastar seu aluguel, comprar sua casa. E esse pessoal que ainda não está em um grande evento, então você imagina, se 25% do pessoal que está no UFC consegue ver exclusivamente do esporte, imagina o restante. Eu costumo analisar patrocínio. Eu sou atleta também, já tenho alguns anos que eu luto profissionalmente, desde 2009, e eu não tenho nenhum patrocínio. O canal RTF é um canal hoje que tem mais de 130 mil inscritos, e não tem nenhum apoio, a não ser o dele mesmo. Hoje quem mantém o canal RTF é eu e o Felipe. A gente não tem incentivo nenhum. A gente vê canais não questionando o mérito, eles merecem. Canais com 40 mil inscritos de maquiagem, de não sei o que, de brinco não sei o que, eles têm patrocínios de loja, tem aquilo. E muitas vezes o atleta vai para buscar um patrocínio, ele é recebido com muita indiferença, com um certo preconceito. É um esporte onde, na minha opinião, é uma das maiores provações homem a homem. Estou eu e o Alan dentro do cage, frente a frente. Não tem arma, não tem equipamento, não tem qualidade, não tem uma bicicleta mais leve, não tem o patinete dele que é melhor, o skate não é melhor, não tem o motor mais forte, não tem o pneu melhor para a chuva. É o meu corpo, tenho dois braços e duas pernas, ele tem dois braços e duas pernas e uma cabeça. Nada mais, eu e ele, meia capacidade física, contra capacidade física e mental de cada um. Nada mais. Para mim, a maior provação homem a homem que existe no meio esportivo hoje é a luta de MMA. Então, para mim, apenas a minha opinião. Entende? Eu não estou dizendo que é, estou dividindo a minha opinião. Então, a gente está aqui, o cara que passou uma dificuldade tremenda. Eu falei tudo isso para ele dizer assim, poxa, será que eu posso treinar? Mas na minha cidade aqui é assim, cara, o bicho está passando, querendo ou não, câncer, gente, câncer. E está aí, com o astral, um dia, está treinando. Que nem eu falei, ele rala, a mulher dele trabalha, para poder manter a casa, para eles treinar, para viver no MMA, não, para poder sobreviver no MMA. Está me entendendo, galera? Então, tipo, poxa, eu também, tem a minha mulher que trabalha, minha mãe me ajuda muito. Se hoje eu estou aqui, olha, vou dizer que 95%, 95% não é por mim. É por minha esposa, por minha, olha, vou dizer pela minha mãe, vou dizer assim, olha, se não fosse a minha mãe, eu jamais estaria nem podendo ter a oportunidade de estar falando aqui para vocês, se eu treinei fora do país, se eu morei fora, se eu treinei aqui, se eu consigo hoje estar no esporte ainda, é porque minha mãe ou me ajuda ou me incentiva. E ela também, ela tem, eu vou te dizer assim, muito pouco. E por incrível que pareça, às vezes, tanto nessa questão de patrocínio, às vezes a gente encontra apoio em pessoas que tem tanto quanto nós, ou muito menos. Às vezes você vê empresas muito grandes, com extremo potencial para apoiar, que não faria diferença, não incentivando. É verdade. E às vezes, vou dizer um exemplo, um restaurante, de pequeno porte, não estou nem falando quem, e ele tem disposição em ajudar um atleta. Até você tem os seus patrocinadores, agora, se você quiser falar aos seus patrocinadores, eu acho muito bacana, que é uma forma de você divulgar. É, eu tenho o pessoal que, independente de tudo aí, não me largou, porque, igual o Gui falou, a nossa situação é bem complicada. Quem está nesse esporte, no MMA ou nas artes marciais, realmente está porque ama, está porque gosta. E, assim, né, mediante um caso desse, o atleta há um ano sem lutar e tal, que é o meu caso, né, já teria me abandonado, vamos dizer assim. Mas não, eles foram firmes, foram fiéis, né. É os meus fisioterapeutas, o Gui, a Marcela. Eu tenho o Tempero da Maria, que, por questão também, é um restaurante, que vem me apoiando, né, que não me abandonou. A Litoral Estruturas Metálicas, o Dr. Marcos, da Sport Science, que é o doutor que está aí me ajudando também nesse período. O Coach Andrezinho, que cuida da minha preparação física, lá da Nine, treinamento funcional, Itapema. Então, esse pessoal que não me abandonou, que eu sei que, quando eu voltar, eu vou ter o apoio deles e vou poder representar eles muito bem. Então, galera, assim, o resumo de todo esse nosso vídeo, a luta não é dinheiro, não é fama, é estilo de vida. Você querer vir pra cá treinar, eu e o Alan aqui, diversas vezes, um dá knockdown no outro, arranca sangue do outro, outros, tem mais 40 aqui nesse tatame. Cara, esses são os seus amigos, que saem na porrada com você, acabou o treino, tá tudo certo, galera. Ou seja, você tem que gostar muito. Então, por criticar um atleta, às vezes, que perde uma luta, lógico, tem situações, situações. Mas, eu, até o pessoal comentou, Pô, Guilherme, você perdeu a luta de boxe, mesmo assim, você postou o seu vídeo. Porque, cara, não tô divulgando, eu não quero me promover com esse canal. Eu quero promover o esporte, eu quero que o pessoal veja a realidade desse esporte. E como é difícil pra nós, tá dentro do esporte, que não é nada fácil. Você, ah, pô, tem dinheiro, uma mulherada, não, infelizmente, galera, é muito difícil. Você vai lutar, você gasta horrores com uma dieta, você passa horrores de fome, você, pô, você faz sacrifícios com o seu corpo, com a sua mente, que você não faz ideia. Então, é estilo de vida. Você quer estar ali. Indiferente do resultado, você que ser campeão, é uma consequência, muito legal, é muito bom vencer. Mas, o que você tem que querer, é lutar. Eu tinha um professor que me dizia o seguinte, o nosso desejo é de vitória, mas a nossa sede é de batalha. Então, se você quer isso, você tá no esporte certo. Se você quer ser gatão, você quer ser o cara do Ibope, quer ser o cara do momento, quer ter o shape sarado, quer conhecer as minas, quer ser o cara da rodinha, esporte errado, vira jogador de futebol. Aí sim, os caras têm, primeiro, se você não estiver bem, tem mais 10 caras no campo para te ajudar. Seu salário vai ser, todo mês, 300 mil reais, 200 mil reais. A média, se for pegar a média de todo jogador de futebol, a média vai ser em torno de 50 mil reais. Quando é que a gente ganha 50 mil reais? Olha, igual você falou, 25%... Você tem 19 lutas, né? Tem 19 lutas. Você conseguiu 50 mil reais em 19 lutas? Não, ainda não. Cata bastante ainda. Seria um prazer conseguir fazer uma luta de dois em dois meses. Sim. porque você não consegue estar fisicamente apto, preparado para dois em dois meses estar lutando. Tem seis lutas ano. O cara que faz isso em um ano, o ano seguinte não vai conseguir, você sabe? E, infelizmente, eu também tenho 16 lutas de MMA. Tem algumas lutas de boxe, boxe profissional, boxe amador, muay thai profissional, muay thai amador. Porra! É coisa pra caramba. Se você entrar no MMA Records, você vai ver que a maior bolsa que eu ganhei em toda a minha carreira foi de mil e quinhentos dólares. A maior bolsa. Eu não tenho patrocínio. Já tive alguns patrocínios, a Madness. Mandar um abraço pro Rubens, da Madness, a marca Dexed, que me ajudou por um ano. Hoje foi um ano que até não pude dar boa exposição pra marca dele. Mas, pô, eu tenho reconhecimento e ainda, se possível, eu ainda quero poder retribuir o apoio que eu ganhei do Rubens. E do Jonas Correia, também me ajudou por quase um ano. Eu apoprei o joelho e eu pedi pra parar com o patrocínio porque eu não conseguia fazer a minha parte. E ele quis continuar. Então, foram duas pessoas que eu quero agradecer. Rubens da Madness e Jonas Correia de uma empresa de transportes. Galera, espero que vocês absorvam uma boa mensagem e tirem proveito disso aí que eu acho que vale muito mais do que muitos vídeos de técnicas que já fizemos aqui no canal. Alan, brigadão aí estar com nós. Obrigado, Vivi. Espero continuar estar treinando contigo e te ver muitas vezes aí que já foi corner meu em algumas lutas. Foi corner na minha luta de boxe nessa última que a gente postou no canal. Essa figura aqui era meu corner na luta. E a gente está caminhando nessa caminhada que, como eu digo, o importante não é chegar em algum lugar. É importante estar no caminho certo, né? Isso. Eu acho que o caminho certo é estar onde a gente se sinta bem, onde a gente goste. Eu acho que a gente está por aí, né? Pô, eu só tenho a agradecer também aí a você, ao pessoal do canal RTF. E espero também que a minha mensagem aí possa ter ajudado alguém, dar um pouquinho de força e energia positiva pra vocês, né? E obrigado, galera. Até a próxima. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.